Música Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça confirma legalidade de apreensão de 900 quilos de maconha em Santa Catarina e mantém ordem de prisão preventiva. O colegiado confirmou o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que considerou lícita a apreensão de mais de 900 quilos de maconha em um sítio do município de Balneário, Pissaras, e restabeleceu a ordem de prisão preventiva de um homem acusado de integrar organização criminosa acusada de lavar dinheiro oriundo do tráfico. O tribunal catarinense havia rejeitado a tese da defesa de invasão legal de domicílio, recebendo assim a denúncia e determinando a ordem de prisão preventiva, além de outras medidas cautelares. Ao recorrer ao STJ por meio de habeas corpus, a defesa reiterou que a entrada dos policiais no local ocorreu sem mandado judicial ou fundada suspeita e que o encontro da droga não legitimaria a violação do domicílio. Também pediu a manutenção do acusado em liberdade, alegando que não há fato novo que fundamente o restabelecimento da prisão. Mas para a sexta turma, a atuação policial se baseou em fundadas ações de que no local haveria droga armazenada. O relator do caso, ministro Sebastião Rey Júnior, destacou que, segundo os autos, no dia anterior houve uma grande apreensão de maconha dentro de uma caminhonete. E uma denúncia anônima afirmou que o veículo teria sido visto no sítio do correu e que haveria mais droga armazenada no local. Em seguida, a polícia averigou a propriedade e encontrou mais maconha escondida debaixo de uma lona. Por isso, o relator considerou lícito o ingresso dos policiais na propriedade, já que houve investigação prévia e foi demonstrada a situação de flagrância. Sobre o restabelecimento da ordem de prisão, Sebastião Rey Júnior observou que os fatos são graves e que o réu já foi preso diversas vezes por tráfico de drogas e outros crimes.